Durante o cumprimento de medida protetiva, um homem acabou preso por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, lá em Marília. Rafael Alonso vai contar essa história pra gente, né? O cara tava cheio de rolo lá e acabou na delegacia. Vamos lá, Rafael. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que nos acompanha. É mais um daqueles casos, Fabiano, onde a polícia vai cumprir um tipo de mandato judicial e acaba saindo de lá prendendo um cidadão por conta de outros crimes, vários outros crimes que ele acabou cometendo. Esse cidadão, na residência do acusado, Fabiano, foram apreendidos 75 projéteis de calibres variados, uma motocicleta furtada, duas armas de fogo, pistola, uma outra pistola ainda com numerações raspadas, além de uma espingada de pressão adaptada. Dentro desse contexto, mais oito armas brancas dos tipos crivete, faca, machadinha, maconha, animais silvestres em cativeiro, além de cintos e também coldres, Fabiano. São diversos crimes, no caso aí das armas, ele pegaria de dois a quatro anos de prisão, crime de tráfico por conta da maconha de cinco a quinze anos de prisão, animais silvestres, mantê-los em cativeiro, é um crime ambiental de seis meses a um ano de prisão. Ou seja, o cidadão, ele acabou não respeitando uma medida judicial por conta de uma medida protetiva, provavelmente ele deve ter tido algum problema com alguma ex-namorada, uma ex-esposa, uma ex-mulher, e acabou não respeitando essa medida protetiva e agora pode ficar até dez anos atrás das grades por conta também desses outros crimes que ele cometeu e foi descoberto. Pois é, né? A pessoa escolhe o caminho aí de crimes, de confusão, de coisas que estão à margem ali das leis. Olha lá, olha só a quantidade. Pra que isso? Pra que isso? O cara tem um arsenal em casa, tem soco inglês, tem faca ali, de tudo quanto é tipo, tem arma, tem munição. Aí fica complicada a situação e coloca em dúvida os interesses, o foco aí de um cara desse, viu, Rafael? Exatamente, Fabiano. É o tipo de sujeito que também não pode conviver em sociedade, se acha acima do bem e do mal, se acha acima da lei e com certeza brigou ali com essa mulher, não sei se é esposa, não sei se é namorada. Ela se sentiu ameaçada, foi até a justiça, conseguiu a medida protetiva, mas ele se acha acima da lei e ele desrespeitou essa medida protetiva. Os policiais foram até a residência e lá viram e tiveram a certeza de que esse homem não era boa coisa e estava ali. um monte de armas, numeração raspada. Por que numeração raspada? Será que ele alugava esse armamento pra alguém? Será que esses armamentos já foram utilizados em algum tipo de crime? Ou seja, é um cidadão que não pode conviver em uma sociedade civilizada, tem que ficar trancado, tem que ficar atrás das grades para a salvação, para a segurança do cidadão de bem, Fabiano. Com certeza. Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações.